A saúde e a tecnologia tem andado lado a lado, inclusive nos cursos de saúde da FACENSE. Por aqui, os laboratórios são equipados com tecnologia de ponta e os alunos saem prontos para trabalhar com o que há de mais novo e avançado na área. Eu sou o Rafa e esse é o Top FACENSE sobre as principais tendências da área de saúde. E um spoiler, todas elas envolvem tecnologia. Os wearables vêm se popularizando cada vez mais e também são grande tendência de saúde para os próximos anos. O nome te soa um pouco estranho? Mas calma, você com certeza já viu um. Se trata de dispositivos inteligentes que podemos usar com facilidade no dia a dia. Como os relógios inteligentes. Eles auxiliam principalmente no controle das doenças crônicas e permitem monitoramento em tempo real de aspectos importantes como frequência cardíaca, nível de açúcar no sangue e quantidade de oxigênio no sangue. E muitos outros. Você usa algum dispositivo desse tipo? A telemedicina é uma das grandes tendências da saúde nos últimos anos. E ganhou ainda mais força durante a pandemia. Mesmo depois das vacinas e da diminuição das taxas de contágio, muitos profissionais da área de saúde acabaram optando por manter o atendimento à distância. Assim como os pacientes, que economizam o tempo de deslocamento e se sentem mais seguros. Os benefícios são diversos. Praticidade e rapidez, já que o paciente não precisa se deslocar. Evitar a exposição a vírus e outro tipo de contaminação. Possibilidade de acompanhamento de quadro dos pacientes em tempo real, de forma virtual, permitindo que eles deixem o hospital em um tempo mais rápido. O uso de inteligência artificial já vem sendo aplicado de diversas formas na área de saúde, como o uso de robô para paciências com doenças mentais, assistentes virtuais e interativos e até mesmo na área administrativa. E pode contribuir ainda mais em situações como diagnósticos, novos estudos e pesquisas para identificar potenciais alvos e determinadas doenças. E até mesmo para aprimorar tratamentos. A chegada da tecnologia 5G pode auxiliar ainda mais nessa área. Principalmente na tomada de decisões, pois vai possibilitar o processamento e análise de uma grande quantidade de dados médicos. A realidade virtual é uma grande tendência mundial que já vem sendo usada em diversas áreas. Na saúde, essa contribuição pode vir de várias maneiras e trazer diversos benefícios, aprimorando o aprendizado, o atendimento e os tratamentos. Ela pode ajudar, por exemplo, no treinamento cirúrgico, tanto para estudantes quanto para os profissionais que já têm experiência, mas precisam aprender novas técnicas. O grande benefício da realidade virtual é que ela permite as simulações de casos reais e a criação de experiências hospitalares virtuais, sem gerar risco a pacientes reais. Finalizando o nosso Top Facens de hoje, ainda falando sobre diferentes realidades, nosso primeiro lugar é a realidade aumentada. Esse tipo de tecnologia também já é utilizado em muitas áreas e a tendência é que seja cada vez mais, inclusive na saúde. A diferença entre realidade virtual e aumentada é que a primeira nos faz entrar em um ambiente totalmente digital. Já a realidade aumentada integra o mundo físico e virtual por meio das sobreposições de imagens computadorizadas. É tipo o jogo Pokémon GO, que você aponta a câmera do seu celular e enxerga o Pokémon no ambiente, sabe? A realidade aumentada pode ser aplicada desde salas de cirurgia até tratamento de dores crônicas. E olha só que incrível! Com a realidade aumentada, até mesmo cirurgias podem ser realizadas à distância, já que o médico está em outro lugar e consegue orientar com precisão quem está realizando o procedimento. E aí, gostou do nosso Top Facens de hoje? Você já usou ou já viu alguma dessas tendências sendo utilizadas? E como será o futuro da área de saúde com tanta tecnologia? Vamos conversar aqui nos comentários! Não esqueça de seguir a Facens nas redes sociais, ativar o sininho do canal e deixar o seu like! Eu sou o Rafa e te vejo no próximo Top Facens!